Partiu 2.3 Já vai largando esse like aí bonito se você tá gostando do detonado Esqueça de escrever se for inscrito, tomo jogo Ó, a .50 presa no carro aí ó Caraca Temos companhia Thiago O que eles fazem? Nossa, vem comigo Fica o que você tem que fazer para impedir eles Mas não se torna muito feliz ou as armas vão se desfazer Se isso acontecer, será um objetivo fácil até que eles se desfazem Os armas estão muito ligadas para eles Têm algumas curvas no meio Têm algumas curvas no meio Tentando bem forte Nossa Este é o Capitão Storm, DELTA Eu recebi o guarda do HQ Basado no dados que você enviou desse hard drive Muita das pessoas estão infectadas por Parasites Cluridnos Cladas A data refere-se ao infectado Adma Geni O que isso tem que fazer com o Ouroboros? O que isso tem que fazer com o Ouroboros? Certo, eu estou descer o caminho, eu não sei Acerte o caminho aí O que isso tem que fazer com o Ouroboros? Vai ficar bom! Um acerte-se Certo! O caminho está próximo Hoje em dia E aí Eu tenho um pneu desses lobinários Nossa senhora Rápido, segura Quase engajei com a bala O carro virou, quase que colhei a bala Olha Boa Fure o pneu, fure o pneu Nossa, tem dois caminhões Tá tudo Caraca Rápido Caraca 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 Ale Caraca Caraca ические Caraca Não está chegando por esse truque, mas vocês dois fazem algo sobre isso! Oi! Hasta la vista, baby! Nice! Essa foi boa. Atenção, atenção. Temos companhia, temos companhia! Nossa! Fure o pneu. Fure ele! Uó, machu o boó! Os caras são osados, meu irmão. É? Dchau e tudo! Hum, machu tem medo de chupar. acelera, mané vai dar certo o segura, Thiago o babaca tentou pular nossa conseguindo 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 O que eu tinha feito isso? Tem alguma coisa grande andando aí, mano. O que? Seu pé grande? Nossa! Atacaram um carro na gente. Quem foi? Palhaço, quem me senta? Nossa, o pezão! É o pé grande, mano. Nossa, o pé grande, mano! Pé grande... Não! Vamos, Kyo, vai! Corre, 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 corre! Corre! Corre no carro! Corre! Pegue isso! Corre! O que é isso? O que é isso? Of! O staff! Vou Praga! Vou Praga! Praga. Praga. Damiens! Vou Praga! P ظng da ajuda! . 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 Pega ai! Atira na lata! Acerta aqueles caras lá! Acerta aqueles caras! Acerta os caras! Acerta os caras! Acerta os caras! Oi! Ae! A põeca do cara é um caro! Pô! Logo em cima do carro! A gente ia precisar do carro! Pô! Só pra gente ficar a pé, né cara! Pé! Nossa! Matou todo mundo, maluco! Matou todo mundo! Nossos amigos! Nossos amigos! Oh, Josh não! Oh, Josh não! What about you? I've got a personal stake in this A personal stake? Chris, look around! We should both get the hell out of here! I'm not here just for the mission! What are you talking about? A while back, I received some intel that my old partner was still alive! At first, I didn't know what to think! But when I saw the data file from Delta Team, I knew for sure! Jill is still alive! That woman in the data file? Are you even sure? It's the same person! We were partners! I'm sure! Wait! 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 You're not going alone! You're not going alone! You're not going alone! Chris, wait! I don't have much time, I have to go! I'm going with you! These are my people that are dying here! Are you sure about this? A second ago, you were ready to cut and run! I can't just turn my back and walk away! There are no more orders from here on in! It's just us! We are partners! To the end! Now let's get moving! What's wrong about the vehicle behind you? I'm going to walk by now! It's so funny, I'm the creepier tonight! Yeah! I call a car new vehicle I'm running! Hm? There! Can you see? Bonita, hein? Valeu, pessoal. Se inscreve no canal e não deixe de acompanhar nossos vídeos. Se gostou, dê aquele like. Se gostou, dá o dislike aí e comenta por quê. Falou. Nos vemos no próximo vídeo.